Bem-vindos torcedores e torcedoras, como vocês estão? Estou trazendo a tabela atualizada do Brasileiro Série após três jogos da 34ª rodada. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as tabelas dos campeonatos atualizadas. Deixe o seu like para ter novas tabelas e as programações dos jogos. Coritiba 1, Cruzeiro 0. Flamengo 1, Fluminense 1. Palmeiras 3, Internacional 0. Agora como ficou a tabela depois dos jogos? Primeiro lugar, Palmeiras 62 pontos, 34 jogos. Segundo lugar, Botafogo 59 pontos, 32 jogos. Terceiro lugar, Grêmio 59 pontos, 33 jogos. Quarto lugar, Bragantino 58 pontos, 32 jogos. Quinto lugar, Flamengo 57 pontos, 33 jogos. Sexto lugar, Atlético Mineiro 54 pontos, 33 jogos. Sétimo lugar, Atlético Paranaense 50 pontos. Oitavo lugar, Fluminense 47 pontos, 33 jogos. Nono lugar, São Paulo 45 pontos, 32 jogos. Décimo lugar, Cuiabá 44 pontos, 33 jogos. Décimo primeiro, Fortaleza 43 pontos, 31 jogos. Décimo segundo, Internacional 43 pontos, 34 jogos. Décimo terceiro, Santos 41 pontos, 33 jogos. Décimo quarto, Coritians 41 pontos, 33 jogos. Décimo quinto, Bahia 37 pontos, 33 jogos. Décimo sexto, Vasco da Gama 37 pontos, 32 jogos. Décimo sétimo, Cruzeiro 37 pontos, 32 jogos. Décimo oitavo, Goiás 35 pontos, 33 jogos. Décimo nono, Coritiba 29 pontos, 34 jogos. Décimo, América Mineiro 21 pontos, 33 jogos. E comente de qual cidade você está assistindo e o time que você torce. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a nossa próxima atualização de tabela enrodada. E compartilhe com seus amigos e familiares. E compartilhe com seus amigos e familiares.